Fala galera, sou eu Pedro Rodrigo, direto do Cartódromo de Interlagos para a segunda etapa do RKC com três categorias em disputa. Vamos ver os melhores momentos e voltar com as entrevistas dos vencedores. Vamos aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Alberto Tazu, Fernando Teles e Antony Paperdoni vencem no RKC. André Velasco permanece líder enquanto Alberto Tazu e Antony Paperdoni são os novos líderes em suas categorias. O GP Speed Truck foi um dos mais movimentados da história do Racing Kart Club tanto na pista quanto nos bastidores, onde foi servido um farto churrasco regado a muito refrigerante e chope votos. Disputado no último final de semana no Cartódromo de Interlagos, São Paulo, Alberto Tazu da Stock, Fernando Teles da Truck e Antony Paperdoni da Light venceram pela primeira vez na temporada. Na segunda etapa do campeonato, agora André Velasco permanece líder da Truck enquanto Alberto Tazu e Antony Paperdoni são os novos líderes em suas categorias. Na abertura do evento foi realizada a prova da categoria Pesados, totalmente dominada por Fernando Teles, que largou na pole position, realizou a volta mais rápida e venceu com margem de 24 segundos sobre o convidado Antony Paperdoni, segundo colocado. Em terceiro, logo em seguida, terminou Rodrigo Lara e Ivan Jan Giacomo e René Ferreira recebendo a bandeirada juntos. Mesmo recebendo a bandeirada em décimo primeiro, André Velasco manteve a liderança da tasta Felipe Jaffone. A segunda prova foi com os pilotos mais experientes da categoria Stock, a pole position foi de Nelson Rappley, mas nas primeiras voltas houve muitas disputas, reunindo também Fábio Cunha, Fábio PL, Alberto Tazu e Summer Gosson. O Tazu largou em sexto e foi passando um a um os seus adversários até estabelecer a volta mais rápida na sétima passagem e assumir a liderança em seguida. A partir daí, Rappley foi empurrando o líder e os dois se afastaram dos demais e receberam a bandeirada separados por 0-119. A terceira posição a favor de Gosson foi definida apenas na última curva quando PL e Cunha se enroscaram e terminaram em quarto e quinto. Agora Alberto Tazu é o novo líder da taça Ingo Hoffman. Por fim, a bateria dos novatos teve o maior grid, com 26 pilotos e as disputas mais intensas até o final. Mesmo com tranquilidade de Antony Perperoni, que largou na pole, marcou a melhor passagem e venceu com 17 segundos de vantagem sobre Union Lee, outro que fez uma corrida sossegada. Embolados e separados por menos de um segundo terminaram Adeilton Nery, Caio Terra e Rodrigo Maver, completando os cinco primeiros. Com a vitória, Antony Perperoni assumiu a liderança da taça Aldo Piedade. A terceira etapa do campeonato RKC Rental Kart 2019 será realizada no dia 27 de abril, novamente no cartódromo Ayrton Senna em Interlagos. Procure na loja de app do seu celular e baixe o aplicativo Go to Cart para Androids e iPhone e tenha em mãos todo o calendário do RKC e outros certames. O RKC tem o apoio da Cerveja Vortus, Ecopost, Espetinhos Esperança, Flash Courier, Imap e Narco, Master Express, Porto Penha Food Park, Rolay Ball, Speed Truck e Portal High Speed. Visite o site www.rkcracing.com.br Sexto, João Otazu, Master Mídia. O bom é se realizar O sentido da vida a buscar Fala galera, eu tô aqui com o César Alberto Otazu, ele que venceu na categoria estoque aqui, uma disputa meio chuvisco, Deu uns pedaços, ficou mais liso na pista que a gente viu, mas na tua ótica, como é que foi? Então, pra mim foi uma corrida muito boa, tive essa oportunidade de ser empurrado pelo Nelson, que me ajudou muito na conquista dessa vitória. A chuva também, essa garoa que deu no final ali, também ajudou bastante pra gente abrir, né? Do terceiro colocado e dos demais pilotos. E o Nelson foi muito companheiro comigo, e o Nelson foi muito companheiro comigo, me ajudou o tempo todo, assim, pra gente abrir também, né? E no finalzinho, ele, infelizmente, não viu a placa de última volta, então não teve, assim, uma grande disputa entre eu e ele, né? Pela vitória. Mas, eu dedico essa vitória principalmente a ele, muito obrigado, que me ajudou bastante, e tô muito feliz. Agora sou o líder do campeonato, né? Antes era o Danilo, e agora sou eu, porque eu fui P3 e P1 agora, né? Então, tô com uma média muito boa, sempre nos campeonatos, tô super feliz. E qual é a próxima prova? A próxima prova que eu tenho, que eu devo participar, é a corrida do Milão, né? Da Copa Huayra, lá em Nova Odessa, no dia 4. E torcer pra levar Milão pra casa. É certo, parabéns e boa sorte na próxima. Obrigado. Opa, obrigado a todos vocês que estão assistindo, obrigado a você, a você, Guilherme, que tá aí atrás. E até mais. César Alberto Tazu, aqui no Portal High Speed. Fala, galera, eu tô aqui com o Peperoni, ele que venceu na categoria Stock Light aqui do RKC. Conta um pouco, como foi a sua prova? Foi bem legal, acabei fazendo um tempo muito bom, um kart bom, ajudou muito, né? Fiz, é, fui fazendo um pole também, melhor volta, e no final deu tudo certo. É, kart bom. E vem cá, você que tá correndo um monte de campeonato, qual é a próxima prova sua? A próxima prova vai ser do Acaspe, que eu não lembro muito bem as datas, mas que meu pai sabe mais as datas. Ele que organiza os campeonatos que eu vou correr. Tá certo, parabéns pela vitória de hoje e boa sorte nas próximas. Obrigado. E você gostaria de agradecer alguém? Eu gostaria de agradecer o Alberto Tazu, que foi o meu primeiro coach, né? Até hoje vem me ajudando. A equipe, o XF Kart Team, que eu faço parte até hoje, né? Faço parte até hoje. E o Kart dos Amigos, que foi o campeonato ao qual eu iniciei. Tá certo, parabéns, boa sorte na próxima. Peperoni aqui no Portal High Speed. Fala galera, eu tô aqui com o Fernando Teles, ele que foi o vencedor hoje da categoria Truck aqui da RKC. Ele que correu como convidado e deu um show na pista. Conta como é que foi isso. É, foi uma corrida tranquila, larguei na pole. E aí fui abrindo, realmente os meus adversários foram ficando. Abri uma vantagem boa e fui só administrando a corrida para a vitória. E você corre mais campeonatos? Sim, corro. Corro a Copa Neco, a Copa Waira, a Copa SKA. E quando será a próxima etapa de você na pista? Amanhã, na Copa Neco. Tá certo, boa sorte amanhã. Parabéns pela vitória de hoje. Fernando Teles aqui no Portal High Speed. A terra da garoa mais uma vez mostra por causa do seu apelido aqui com muita garoa Interlagos. Finalizamos aqui o RKC com entrevista com os vencedores e mais o pódio e os melhores momentos. Espero que todos tenham gostado. Sou eu, Pedro Rodrigo, aqui para o Portal High Speed. Sempre lembrando, curta, compartilhe e comente. Até mais, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.